que é mentira. Exato, sacou? Então, tipo, sei lá, mano, só aprender a recuar. Eu já caguei o pau, já falei um monte de merda na internet sem intenção de falar. Vi que foi mal interpretado, vi que eu falei errado. Voltei atrás, fiz vídeo. Gente, me desculpa, não era a minha intenção. Eu não pensei todas as possibilidades que isso poderia dar quando eu falei. Então, ó, errei feio. Vou tentar corrigir na próxima. Pronto. Também ficar ali limando a pessoa, sacou, carrascando, chibatando, não é maneiro. Eu não faço, sacou? De responde. Você é um MC, tá ligado? Você tem uma... Você tem a letra ao seu favor. Mas do que MC, Lec, hoje nós somos influenciadores, mano. Sacou? Eu fumo essa porcaria desse vaporizador aqui. Todo dia tem 50 pessoas me perguntando a marca e a essência e eu nunca respondo, Lec. Porque senão eu estou dizendo para alguém, fuma essa merda aqui, ó. Cara, você é tão grande, viado. Tá ligado? Porque a maioria dos caras que vendem música hoje vende essa merda, mano. Eu não vou vender isso nunca, tá ligado? Vende isso. Patrocínio de tabaco, toda semana tem alguém lá e eu falo, Lec, eu não fume mesmo que eu fumasse. Eu não faria. Eu parei de fumar, sabe por quê? Porque meu produtor... Há muitos anos isso, tá? Tem... Eu parei de fumar, vai fazer três? Talvez quatro anos? É, quatro anos. Foi 2017, né? Foi de setembro de 2017. É isso. Eu estava lá e aí, tipo, o meu produtor foi comprar um tabaquinho orgânico para mim lá em Brasília, sacou? E aí ele foi na lojinha, ele chegou na lojinha, tinha dois moleques, menor de idade, claramente, com um vídeo meu de batalha, onde eu bolava um tabaquinho lá, um vídeo para o cara, assim, falando, qual o tabaco que ele fuma, mano? Putz, mano. Tá ligado? Vem aqui no vídeo e me diz, mano, que a gente quer comprar. Aí o Franzose, que é meu produtor, me ligou, contou a história e eu parei de fumar no dia seguinte, Lec. Falei, tá maluco, Lec? Porque os pivete de 14, 15 anos estão fumando porque eu fumo? Não, 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 tá ligado? Não, 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 não. É muita... É querer tirar o seu cu muito da reta, você achar que você vai patrocinar uma roupa e eles vão comprar, você vai patrocinar um tênis, eles vão comprar, você vai fumar e eles não vão fumar. Tá ligado? É querer tirar o seu cu da reta. Muito ainda. Tá ligado? A galera pede um dinheiro enorme para as marcas de roupa para ganhar patrocínio porque eles sabem que os fãs vão usar, mas aí quando eles estão usando droga nos stories e alguém reclama, eles falam, não, 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 não. Eu não influencio ninguém a usar droga, eu só uso, quem quiser usa, não, Lec, você influencia. Assume o B.O. Corrige ou aceita. É simples, mano. Sacou? Caramba, que visão da hora. Inclusive aqui, você falou comigo, né? É? Você falou com a gente aqui. É, eu trombei ele aqui para quem não sabe. Aí o meu produtor ia fumar um cigarro, ele falou, tem isqueira? Ele falou, não tem não. Eu falei, ninguém aí fuma? Ele falou, não. Eu falei, aleluia, Lec. Nunca fume, nunca fume, Lec. É isso aí, mas é uma visão muito boa porque, mano, o errado ficou certo e o certo está meio escondido. Nem que certo e errado existam. Lec, é uma questão de influência. É questão de influência. O Michael Jackson, ele chegava nos aviões, Lec, e ele pedia vinho dentro de uma garrafa de Coca-Cola light, diet, sei lá como é que chamava na época. Ele pedia para o aeromoça da classe pica lá pegar uma Coca-Cola, desvaziar na pia e encher de vinho para ele porque ele não bebia vinho na taça porque ele sabia que alguém podia estar vendo e querer beber um vinho por causa dele. Então ele falava, não, eu vou beber meu vinho e escondido. Está entendendo? É ter maturidade, Lec. Você pode usar droga. Você tem seu livre-arbítrio para isso. Papo reto. Mas tenta não fuder os outros. Sacou? Tenta não incentivar as pessoas a estarem usando isso. Ah, mas é o rap, é o underground. Eu entendo. A nossa cultura do rap ela é mesmo assim. Mas enquanto alguém não mostrar que não precisa ser assim, ela nunca vai deixar de ser assim. Sacou? Hoje, isso é uma coisa engraçada porque a gringa, Estados Unidos mais especificamente, o rap lá é um pouco mais antigo do que aqui. O rap estourou lá um pouquinho antes do que estourou aqui. Lá, antigamente, a galera falava muito abertamente de droga. E as pessoas morreram, Lec. Nate Dog morreu, teve quatro aneurismo. Morreu dez anos depois de parar de tirar a cocaína. Morreu por causa da cocaína com 44 anos, se eu não me engano, 42, 44, uma parada assim. Os rappers viram isso acontecendo. A juventude viu isso acontecer. Hoje, lá, você vê vários rappers que são straight edge. Straight edge é no drugs, tá ligado? Sem drogas. Joyner Lucas não usa droga. Hobson não usa droga. Tolkien não usa droga. Sacou? Você vê rappers famosos, milionários lá, que não usam droga, Lec. Porque eles viram o efeito na geração antiga. A gente não viu isso aqui. Porque aqui sempre foi muito velado. Sempre foi um tabu muito grande. Então, tipo, a gente não viu os nossos ídolos morrerem de droga ou não. A gente nem sabe como eles morreram alguns. Então, tipo, a gente só fica meio pá. Sempre foi muito comercial, né? Mas daqui 20 anos, eles vão ver. Sim. Eles vão ver as pessoas hoje morrendo de aneurismo porque tirou pra caralho. Morrendo de insuficiência no órgão XYZ porque tomou linha até o cu cai da bunda. Porque tomou Xanax igual um idiota. Porque abusou de loló. Porque as pessoas vão ver isso acontecendo. Então, talvez daqui 10, 15 anos, eu não pareço um idiota falando isso. Sacou? Será que faltou pra você alguém falar isso? Pra você sair mais cedo? Com certeza, Lec. Quando eu tava começando a ouvir rap, só se falava em droga, mano. Então, eu falava, ah, bagulho é maravilhoso. Nunca ouvi ninguém falar da bosta que isso causava. Nunca ouvi ninguém falar que isso acabava com a minha família. E acabou, Lec. Acabou, meu. Destruiu minha família, sacou? Destruiu todas as relações familiares que eu tinha no meu núcleo familiar. Todas. Quem destruiu foi eu usando a droga, mano. Sacou? Ninguém me falou isso, mano. Quem me falou isso foi um cara vestido de leão falando do proer de que eu botava zero fé. Os humanos que eu admirava nenhum me falou isso, sacou? Então, eu fui. Igual um idiotão eu fui, tá ligado? Então, hoje eu falo, Lec. É normal. Algumas pessoas vão cair na droga. A gente vai experimentar isso e é normal. Mas volta, mano. Pega o controle da sua vida eventualmente. E pra você que é famoso, pra você que é um influenciador, não pula na bomba, Lec. Usa sua droguinha mocado. Sacou? Fuma seu bagulho. Não filma, Lec. Fuma. Fuma. Fuma e fode. Fuma e transa. Fuma e dá o cu. Fuma e VTV. Não interessa. Mas não fuma e posta, mano. Não precisa disso. Influencia muito, mano. Muita gente. Sacou? Eu sei que essa bosta que influencia. Só que essa porra aqui, infelizmente, mano, é o que eu achei pra largar o cigarro. Que me dava muito pigarro. Me dava muito bagulho na garganta. Esqueci o nome. E mesmo assim eu tento não mostrar marca, nada. Sempre que eu posso falar sobre isso, eu falo. Ó, galera. Isso aqui é uma merda. Não usa, mano. Pelo amor de Deus, não usa, mano. Se você puder, não usa essa merda, tá ligado? Se você não é viciado, não começa a usar isso porque a fumacinha é engraçada ou bonita, Lec. Se você não é viciado em cigarro, não pega um vaporizador pra você. Isso aqui é feito pra você parar de fumar cigarro. Não é feito pra você começar a usar. Sacou? Calma, você tem uma visão muito da hora e você vai contra a curva do movimento em hoje que eu percebo, tá ligado? Só fala disso, mano. Só fala disso. E eu entendo também quem fala. Muitas pessoas não tiveram instrução. Muitas pessoas ainda não passaram pelos traumas que eu passei com as drogas. E talvez quando passem, tenha uma cabeça diferente. Mas e aí, Cid? Você fez um álbum que você não viveu. É. Pegou? Peguei, mas é difícil quando você fala em droga, viu, mano? É, vai mais embaixo. A sua cabeça funciona diferente. Você tá fazendo ligação hormonal, você tá falando de humor, você tá falando de química, sacou? Você tá falando de um vício psicobiosocial, sacou? É diferente de música. A gente pega um pouco diferente, o buraco é mais embaixo, moleque. Sacou? Não é tão simples assim. As pessoas pararem de usar droga, muito menos as pessoas irem lá e dar um papo maneiro sobre isso. Até porque a maioria das pessoas, quando tá na droga, não vê a maldade dela. Não é tão simples. Não, não, não.